Vamos eliminar as bolsinhas logo de manhã? Vem comigo! Primeira coisa é lavar o rosto com água gelada, tá? No caso, eu acabei de lavar o meu com água bem fria. E agora eu vou usar esse guachá. Guachá é essa estrutura que serve pra gente fazer uma drenagem na face. O segredo é você utilizar o lado que você sente mais confortável e passar cerca de 10 vezes em movimentos suaves. Se ele não estiver deslizando, use água pra facilitar o movimento. Percebam como ele vai não só drenando a pálpebra, mas também promovendo um efeito de lifting na face. Se ele não desliza, molhe com mais água. Vá passando ele delicadamente pra estimular a drenagem dessa região. Olha como existe uma diferença do lado tratado e o lado não tratado. Tanto de abertura do olhar como de reposicionamento e melhora das bolsas. Sequei o rosto, agora vamos passar um produto pra pálpebra. Aqui no caso é um produto para a área dos olhos, pere e pós-menopausa. Eu estou usando a própria aplicador de metal que facilita um pouco essa drenagem. Mas se você não tiver isso em casa, use o produto que você tem e passe com os dedos, sempre movimentando de dentro pra fora, tá? Movimentou, movimentou, pronto. Vamos finalizar com um hidratante pra face. Aqui é um produto com ácido hialurônico, que dá uma boa hidratada. E, claro, pra vir agora com filtro solar, porque proteção é importante todos os dias. Olha, eu faço uso do guachá, como eu mostrei pra vocês, todos os dias da minha vida e faz muita diferença no meu rosto. Espera.